Fala galerinha, curte o canal do Tio Alex, beleza? Hoje eu tô gravando pra vocês a canção Sossegai É uma música muito bonita do Inário Cristão, do cantor Cristão também E vai ser muito legal pra cantar com vocês, ok? Vamos lá então Fala galerinha Fala galerinha Fala galerinha Fala galerinha Beleza? E aí você pausa, volta, aprende as notas, treina Bem legal pra você aí, bem facinho Eu toquei mais devagar Nenhuma nota sustenida Todas naturais Com exceção de algumas que são agudas, né? Mi agudo, tampa só a metade aqui Ré agudo, você pode fazer ele igual dó e tiro de baixo, já é o ré agudo Ou se não, você tampa só a metade aqui e faz o ré normal e assopra mais forte que sai o ré agudo também, beleza? Beijão do Tio Alex, galera, assina o canal, curta, compartilha com os amigos e vamos aprender Valeu! Fui!